Vaqueiro, capa louca, vou escolher quem vai pegar Na caixada do meu sol, o parê volta do meu sol O meu dedo me engane, quero me conquistar O celular já tô na mão e o copo na luta Aqui o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O autor é grande, não importa a gente que chama, não caralho A mão está rota de mar, o que ganhou Não tem nenhum respeito, a sarau, tem sempre estado Não te adianta, não tá mal, igual a luta Não tem a mão, eu tô molando mais Eu tô molando mais